O mundo está muito chato para quem quer continuar fazendo as coisas, né? Pô, não posso mais ser racista em paz. Não posso mais fazer minha piada de gay em paz. Acho que o mundo está muito chato para essa gente. Eu acho que está mais difícil. Não vou... Seria mais fácil, talvez, seguir esse caminho de fazer piada. Porque sempre foi feito e você sabe que as pessoas riem disso, né? É um riso fácil. Para quem faz humor e optou por respeitar, como a gente fala, os direitos humanos, é mais difícil. Não é que seria chato. Chato é ser discriminado a vida inteira, né? Chato é apanhar na rua por causa da sua condição. Isso que é chato, né? E acho que o humor é só uma piada. Não é só uma piada, né? Uma piada ajuda a perpetuar estereótipos, né? É isso. O mundo está chato para quem não pulou para o século 21 ainda. A gente tem um pouco de receio, assim, de ser ativista na prática, né? A gente acha que a gente já faz, né? Mas meio que já são, não? Pois é, mas não... Acho que talvez tenha uma coisa da intensidade. É, não tão objetivo, não tão vamos lá, vamos fazer isso. Acho que o trabalho que a gente faz, né? Que a gente chama de dar porrada em quem tem que apanhar na hora que merece, né? Acho que já é um ativismo, né? Determinados grupos, quando se reúnem, as piadas ainda são as mesmas de sempre, né? É como eu te falei, parece às vezes que a gente vive uma bolha, né? Que a gente está ligado em certos assuntos, preocupado. Mas lá fora ainda existe toda uma continuidade do que sempre foi feito. A gente cresceu num mundo que naturalizou e até hoje carrega, né? E vai carregar por muito tempo ainda resquícios de ter naturalizado essa questão. De agredir, de violência, de objetificar as mulheres. Da mulher, da relação de desigualdade entre o homem e a mulher na sociedade. Pra mim é um aprendizado diário com a minha mulher, com a minha filha, com a minha mãe, com a minha irmã, com as mulheres com quem eu trabalho. Eu acho que é importante expor mesmo, é importante constranger os homens, né, às vezes. Tem matérias dos sensacionalistas que já fizeram isso, conseguiram acertar na veia? Você lembra de alguma que conseguiu acertar na veia isso de algum modo? A própria noção de masculinidade, o que é ser homem? Cara, assim, de cabeça, é difícil de lembrar. Eu sei do que a gente já fez errado. O que vocês já fizeram de errado? De não perceber que estava sendo machista numa piada e ter feito. Assim, qual o princípio da gente pra fazer piada? Que aquele assunto está muito bombado na internet. Aconteceu de uma mulher, se não me engano, governador Valadares, ter traído o marido com um amigo, sei lá. Não sei se você lembra dessa história. E aí a mulher disse que tinha ido fazer unha, estava com a melhor amiga do cara lá, não sei o que. Aí rolou um vídeo do cara, foi lá, deu flagra e tal no motel, não sei o que. Isso foi assunto da internet por alguns dias. Aí o fulano virou manicure e tal, não sei o que, piadinhas desse tipo. E a gente entrou na brincadeira, entrou na onda. E a piada era tipo, ah, homem, os homens estão fazendo cursos de manicure em casa pra esposa não sair pra fazer a onda. De noite bateu aquela... Falei, cara, não, tá errado isso. Fui conversar com o pessoal e falei, gente, porra, claramente tem uma vítima nessa história aí, né? Essa mulher foi super exposta, foi agredida verbalmente, fisicamente. Tá com a vida na praça aí, todo mundo só fala dela, fala dela. E o bonitão lá ficou como o gordinho, safado, comedor, né? O marido ficou como o corno, não sei o que, mas a mulher virou a falada da história. Pô, injusto isso, né? E aí a gente apagou e tal, recebemos alguns e-mails, pedimos desculpa e tal. Então volta e meia a gente cai na armadilha. É, mas bem legal essa postura aberta, né? De conversar entre si, apagar o texto. Rolou discussão, inclusive interna. Não, é, não é. Ah, mas a gente já fez essa, já fez aquela. Quer dizer, é difícil, cara, é muito difícil. Eu falando assim, parece que, né? Uma ONG ali, né? Não, são quatro pessoas que estão pensando no mundo. Tem coisas que a gente tenta estabelecer regras, mas que é difícil. Tipo assim, não vou sacanear a pessoa pelo que ela não escolheu ser. Acho que é uma regra que dá pra você, né? Sacanear a feiura de uma pessoa, sacanear o peso, a cor da pele. Mas é isso, é uma luta diária, cara. Leo, queria te agradecer demais. Eu te agradeço, cara. O tempo, a presença. Queria agradecer a todo mundo que veio. Obrigado, Leo. Queria agradecer a Consul por apoiar essa ideia. E é isso. Até a próxima, pessoal. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Leo. Até a próxima. Obrigado, Leo.